Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Humberto Melo Aquino, do site montadordemesadesinuca.com.br e montadordemesadebilhar.com.br Se você está precisando desmontar e montar qualquer tipo de mesa de bilhar, sinuca, fazer conserto, reparo, manutenção, entre em contato conosco. Tendemos sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, Natal e Novo. Telefone dele é de 11, número 9, 91366816. Fazendo a diferença de você em primeiro lugar. Amigo, guarde que um dia você poderá perceber.